O que é valorizar o bodybuilding? Franco Coru, Arnold Schwarzenegger, até as misolintas lá, os nomes na escada, que legal, muito louco, essa é a Flex Gym, aqui de Budapeste. O que é valorizar o bodybuilding? O que é valorizar o bodybuilding? O que é valorizar? Nossa, muito top! Que academia louca! Aqui a gente está no segundo piso, olha todos os bodybuilders, Dennis Wolf, Dorian, Gaspar, Victor Martinez, aqui é o segundo piso e parece uma sensação de pernas aqui. É, a sensação aqui é só de pernas. Nossa! Vamos lá, continuar subindo, a gente vai para o segundo andar agora. Olha! Dompletos! Nossa! É muito lindo! Eu nunca vi uma academia assim! Olha a academia assim! Olha a academia! Bom dia! Lu Ferrino, Bob Paris, Gary, Stu, Sonich Beats... Faltou o nome aí, Fernanda e Guti, né? Faltou o nome aí, Fernanda e Guti. Vamos ver o que temos nesse andar. Vestear o nosso colinho. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, Bruno! 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 Olha o livro, Pris, Nasser, Chris Corbinier, Levrone... Olha a mensagem de motivação! Para você já subir para o seu treino bem inspirado. Você espera em algum dia ter isso em uma body tag da vida? Não! Nunca! Olha, até aqui eu tenho mensagem... Onde você vai ter mensagem? Nossa! Faltou! 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 Escada! Será que é escada? É, sentar! As almofadas! Nossa Senhora do... Faltou! É que é sendo CrossFit, certo? É... 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 Que isso... É tarde, né? É tarde, né? É... A minha amada escada lá, ó... É... Stairs... Não, olha esse tipo de escada... Não, olha esse tipo de escada... É com a mão também... Não sei como funciona, mas vou tentar... Ah, deve ser com a mão também... Vou tentar... Vou tentar fazer... Montar e ver no que dá... VAST! O quê? VÁ, v jos... O h ... Vamos lá. 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 Galera, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui. Olha, chão emborrachado, todo emborrachado, sem frescura, sem chãozinho da moda que imita madeira, tá? Aqui você joga anilha, ninguém dá um pio. Ai, não pode. Peso no chão que imita madeira. Ó, aqui ó, tudo borracha. Ó, ó, borracha, ó, borracha, ó. Ó, borracha, ó. E aí, ó, borracha, ó, borracha, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dois tipos de remada T-Bar aqui. Essa e aquela. É, a academia top é top, né? Tem jeito. Vamos fazer isso aqui, ó. Dá uma olhada. Esse daqui com o pé. Esse daqui com o pé. Essa máquina aqui, dificilmente você vai encontrar no Brasil. Vamos olhando só. É máquina para posteriores de ombro. Outra coisa que eu percebi na academia, não tem anilha de 5. É difícil encontrar. É só anilha de 10, de 20. Tem duas e 2 kg ali. Aqui duas e 5. Não tem mais. Não tem anilha leve aqui. Olha a variedade de barra pronta que a gente tem aqui. Barra W. Aqui do lado, uma estante de barra reta. Essa barra a gente nem sabe o que é. Barra Romana. Essa aqui eu queria muito ir na academia. Olha essa daqui, ó. Estava com poucas vezes no Brasil. Muita barra legal. Essa aqui de tríceps, ó. Pode fazer costas também, várias pegadas. Tem coisa que eu nem sei para que serve. Não sabe para que serve. Olha o tamanho disso aqui, ó. Olha o tríceps. Muita variedade, muita variedade. Tem que estar fazendo muita coisa legal aqui. Dá uma olhada na barra que a gente achou aqui. Olha isso. Uma coisa de outro mundo. Eu nunca vi. Dá uma olhada. Olha o movimento que fica legal de tríceps. Ó. Vamos ver no punho, ó. Tem lá embaixo. Você gira o punho. Nossa. A gente tem que aproveitar. Porque essas coisas você não vai achar nunca no Brasil. Olha isso. Uma coisa simples. Uma coisa simples. Que os caras esquecem. Não vai achar. Eu vou fazer umas 5 séries aqui. Não vai achar. Não vai achar. O que é isso? E aí